Sejam bem-vindos ao canal Mestre das Pedras. Sou Paulo Valle, geólogo. Estou aqui para trazer coisas interessantes para vocês. Se você acompanha a gente direto, você deve ter percebido que eu dei uma parada nos vídeos. Mas não teve motivo nenhum, não. Excesso de trabalho, o computador continua com problema, então isso me atrapalha o desenvolvimento das tarefas. De vez em quando ele cisma de não funcionar, dá trabalho para a gente tentar religar ele. Isso acontece e eu vou acabar perdendo ele. Então a gente continua na campanha de ajuda para montar um computador. É só pegar o meu Pix durante o vídeo, vocês vão ver. E você ajuda a gente a conseguir um computador novo. Tá ok? Então vamos lá. Vou dar continuidade aos nossos vídeos sobre minérios no Brasil. Hoje vamos falar de titânio. Você deve ter visto aqui em cima na introdução. Titânio. Vou pedir já desculpa. Quando a gente der essas paradas longas, a gente perde o ritmo. E dificulta um pouco os vídeos. Mas vou pegar o ritmo de novo para a gente continuar toda a nossa lista. Naquele mesmo esquema. Vou vir aqui para o cantinho. Vou partilhar a tela. Vou mostrar para vocês. no SIGMINI, no GeoSGB. Mostrar o mapa geológico em algum momento. Para vocês verem se tem alguma relação do minério com o tipo de rocha. Tá certo? Então vamos ver todas essas coisas. E mostrar um texto que vai ficar aqui no link aqui embaixo. Para vocês poderem entender um pouco sobre esse minério. Se você tiver esse minério na sua área. Você lê o texto. Vai te dizer várias coisas. Como é que beneficia. Um monte de coisa. Para você dar a entrada e você começar a trabalhar com isso. Tá bom? Vamos começar após a vinheta. E o que que você conhece sobre Titânio? Já ouviu falar disso? Titânio sempre a gente vê um troço que é muito resistente. Na verdade, Titânio, ele faz as ligas do aço ficarem super duras. Esse é o grande poder dele. Então você só precisa de um pouquinho de Titânio para fazer uma coisa muito resistente. Tá? Mas deixa eu ir aqui para o meu cantinho. Pronto. Estou aqui. Agora vamos partilhar a tela. Estamos partilhando aqui a tela agora. E eu vou filtrar isso aqui. Eu já estou no SIGmini. Já estou partindo direto. Os vídeos para entrar nesses mapas. A gente tem vídeos específicos. Eu não vou explicar hoje aqui não. Tá certo? Vamos fazer a série toda. Aí é só pegar na playlist lá. Como é que você entra no SIGmini. No SIGmini, que eu tenho isso tudo explicadinho lá. Eu vou fazer o filtro. Mostrar para vocês aqui a questão do filtro. Tá? Esses são todos os processos que existem no Brasil. Eu venho aqui. Lista de camadas. Abro aqui. Olha. Processos minerários ativos. Vem aqui. Desço. Mostrar detalhe. Tabela de atributos. Pronto. Está aqui. Deixa ele atualizar. Vai levar um tempinho. 42 mil recursos. Quando eu clico aqui. Para ele não filtrar por extensão do mapa. Na verdade esses 42 mil. É o que você está vendo aqui nessa tela. Tá? Quando eu clico aqui. Ele volta a fazer. Vai dar 215, 220. Depende de quantos. Isso varia tempo a tempo. Quantos recursos? Deixa eu fazer o cálculo de novo. E demora bastante. Enquanto ele demora aqui. Vou deixar ele fazer. E vou mostrar uma coisa para vocês. Eu já baixei aqui. Substâncias minerais. Aqui. Recursos minerais de Minas Gerais com DENGE. Eu tenho Titânio. Eu já baixei isso. Essa página. O importante aqui é mostrar aqui. Quais são os principais minérios de Titânio? Titânio são a Iuminita, Anatásio e Rutilo. Tá? A nossa busca tem que ser como minério de Titânio. Tem que ser Iuminita. Tem que ser Rutilo. O Anatásio não existe no Brasil quase. Ou só existe um. Eu não vou filtrar por ele. Mas se quiser eu até filtro. Tá? Então vamos voltar lá para a gente filtrar. E ele está travando. Foi. Ó. 223 mil. Agora eu vou filtrar aqui de novo, olha. Filtro. Adicionar expressão. Procurar aqui substância. Contém Titânio. Escrever em maiúsculas. Titânio. Adicionar outra expressão. De substância. Contém. E o menita. Adicionar expressão. Substância. Contém. Anatásio. E adicionar a expressão. Substância. Contém. Rutilo. E você tem que marcar aqui, olha. Não são todas aqui, olha. Aqui. Uma das seguintes expressões. Então se tiver. Lá no texto. Titânio. Imanita. Anatásio. Rotilo. Vai entrar nesse filtro. Tá filtrando aqui. Tem 223 mil. Vai cair pra ir pra uns mil. Alguma coisa assim. Vamos aguardar pra ver. Parece que a gente tá com algum problema de conexão. Que as coisas estão lentas. E olha que eu já mexi nisso hoje. Vamos aqui no GeoSGB. E a gente vai filtrar também aqui. Olha. Se eu botar aqui ocorrências minerais. Vai mostrar todas as ocorrências minerais no Brasil. Já mostrou. Vou fazer o mesmo filtro. Vou pegar aqui. Descer. Tabela de atributos. Mesma coisa. Vou tirar aqui extensão, olha. 26 mil. Quando eu faço extensão. Vira 35 mil. E eu vou aqui fazer o mesmo filtro que a gente fez. Adicionar a expressão. Substância. Fica cá embaixo. Substância mineral. Contém. Titânio. Depois outra. Outra. Substância mineral. Contém. E o me. Nita. De novo. Substância mineral. Lá embaixo. Contém. Anatásio. Anatásio. E adicionar a expressão. Opa. Aqui. Substância. Contém. Rutilo. Rutilo. Ok. Marcar aqui para ser. Uma das expressões. Ok. Aí vamos ver quantos recursos tem. Isso. Apareceu já aqui. Faltou só dizer quantos são. Ele está aqui ainda rodando aqui. 385 recursos. Você vê que não tem muito pelo Brasil. Vou puxar aqui para baixo. Para enxergar o Brasil inteiro. Tá. Deixa eu dar uma diminuidinha aqui. Oi. Não. Nós estamos com um pequeno problema. Problema aqui também. Tá. Eles mudaram o. O soft. E ele não está mais mostrando o Brasil inteiro certinho. Isso está me dando um pequeno problema. Em relação aos outros vídeos. Mas a gente desloca. Vamos começar aqui pelo sul. Tá certo. Vamos ver se ele já terminou lá o SIG Mini. SIG Mini. SIG Mini. 1. 4. 5. 5. Ok. Então vamos olhar. Ah. Está aqui. É direitinho. Então vamos comparando. Um. Com o outro. Tá. Primeiro vamos dar uma olhada aqui no mapa geológico. Ocorrências a gente já viu. Vamos pegar esse mapa aqui de 1 para 1 milhão. E dá uma olhada aqui. Que nós temos o rotilo sempre. Ou nas rochas ígneas. Ou nos sedimentos muito próximos a ele. A areia que vem daqui de cima se concentra aqui. Principalmente a humanita forma assim. Aí você vê que ele está sempre perto das áreas ígneas. Que mostra que o rotilo. Principalmente o rotilo. Porque não dizem humanita. Sai dessas rochas. E vem para os sedimentos. Aqui olha. Isso é uma característica geral dele. Sai da rocha ígnea. E vem para os sedimentos. E se concentra nos sedimentos. Aqui onde eu moro. Eu moro aqui. Aqui no rio. Eu tenho aqui depósitos de humanita. Tá. Aqui no meio da barra. A gente tem referência a humanita. Que é uma areia que é branco com preto. Aquele pretinho é humanita. Ok. Então vamos lá. Vou tirar aqui o mapa. Já mostrei aqui a referência em relação. A litologia. Então se você tem uma região de areal. Ou se você tem uma região com rochas ígneas. Você pode achar esse minério. Tá. Então a gente começa aqui. Porto Alegre. Toda essa região aqui. De restinga. O geólogo veio aqui e achou. Vamos ver se bate com o sigmine. Aqui no sigmine. Várias explorações de humanita na praia. Aqui em Porto Alegre. Então tá batendo. Então Rio Grande do Sul. Litoral do Rio Grande do Sul. A gente tem exploração de humanita. Na areia. Ok. Vamos mandar um pouquinho mais. Vamos pegar a região do Sudeste. Eu acho que aqui tá legal. Não. Mas escondeu lá. Não pode esconder. Eu acho que aqui tá bom. Vamos ver. Pronto. Pegou tudo o Sudeste. E a parte de baixo do Centro-Oeste. Onde a gente tem humanita. São Paulo é pobre. Rio de Janeiro. Tem aqui na região costeira do Rio de Janeiro. Inclusive aqui na Barra. Onde eu mostrei. Tem aqui. A Barra é essa regiãozinha aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem na região costeira aqui do Rio. Pra cá também. Aqui. Também a areia vinda de... Aqui tem os pegmatitos. Aí ele desce nessa região. Minas. Nessa região aqui mais sedimentar aqui. Tem. Tá certo? Bahia aqui embaixo. Da Bahia. Toda essa região de Goiás. Parece que tem. Mato Grosso. Vamos ver o que que os geólogos viram. Ó. Os geólogos acharam aqui no Rio. Bateu. São Paulo não acharam nada. Em Minas. Eles acharam nessa região que eu tinha mostrado. Tá? No sul de Goiás eles acharam. Lá no Mato Grosso do Sul eles não acharam. Mas a gente tem indicações aqui, olha. Inclusive vermelhinha, olha. Que já é lavra. Tá? Ó. Essas lavras que tem aqui de umenita. De titânio, né? Eu vou falar titânio que é geral. De titânio. Estão bem evidentes aqui também, olha. Essa pontinha aqui e essas daqui, também tem, olha. Espírito Santo, acharam um pouco, perto do litoral. Tem um pouquinho aqui, olha, que tá indicado de cinza. Fica pouco visível, mas tem também. E tem aqui no sul da Bahia. Norte de Minas. Vamos ver se Norte de Minas tem. Norte de Minas não apareceu. Olha, tem umzinho aqui. Mas não apareceu muito, não. Tá? Então a gente tem algumas indicações de geólogos, olha. Essa indicação de geólogos, Norte de Minas. Litoral aqui da Bahia. Esse cantinho aqui, olha. O geólogo achou. E ninguém tá explorando. Aqui tá até explorando. Tá escondido aqui, mas tem exploração aqui, sim. Mas Norte aqui, olha, parece que não tem. Certo? Vamos seguir adiante. É um minério interessante. Tem que saber separar direitinho, que aí vem junto da areia. Aí tem um processamento que tem que saber fazer direito. Agora vamos pegar a nossa atenção para o Norte do Mato Grosso. e para Tocantins. Deixa eu puxar um pouquinho. Não, depois eu pego o Tocantins direito. Sul de Tocantins. Vamos ver aqui. Tocantins. Tem esses dois pontinhos aqui. que é mais ou menos por aqui. Aqui tem exploração, mas não tava lá. Aqui no meio de Mato Grosso e cá em cima de Mato Grosso. Ó, Mato Grosso não teve indicação de geólogo, mas tem gente achando. Tá certo? E vamos pegar logo aqui, olha. Rondônia. Esse cantinho aqui de Rondônia. Não tem exploração, ó. Cantinho aqui, o geólogo achou e ninguém explorou. Tem um potencial aqui em Rondônia. Agora vamos ver o resto do Nordeste. Vou subir aqui no Nordeste. Olha que interessante aqui, olha. Parece que tá acompanhando os rios, ó. Bem retinho, olha. Aqui, ó. Bem retinho aqui. Bem retinho. Aqui tem um monte de coisa. Um seguidinho do outro aqui. Mas vamos ver o que os geólogos indicaram. Puxar pra baixo o mapa. Deixa ele atualizar. Tá atualizando. Atualizou. Olha. Os geólogos acharam muito aqui na região de Salvador. Ao longo de Salvador até o litoral, até o meio de Salvador. Aqui no limite do São Francisco, olha. Isso aqui é o Vale do São Francisco. O Vale do São Francisco tem muita e o Meneta. Pelo que aparenta aqui. Então, o São Francisco faz isso. Ele vem daqui. Isso é região do São Francisco já. Ele atravessa aqui. Passa aqui. Aqui ele vai encontrar o mar. Tá certo? Vamos ver se bate. Ó, São Francisco vem por aqui. Aqui. Aparece. Mas aqui na Bahia. Pouca exploração. Os geólogos acharam, mas pouca gente está explorando. Próximo a Salvador. É uma coisa potencial que tem que ser vista. Aqui em Pernambuco, pouca gente está explorando. E teve muita indicação de geólogo. Tá certo? Muita indicação de geólogo. No Ceará aqui, olha. Sul do Ceará. Vamos ver como é que está lá. Sul do Ceará. Quase ninguém explorando. Tem dois pontinhos aqui. Um pontinho aqui. E alguns pontinhos aqui de Meneta. Mas não está forte. Tá? E tem os gatos pingados aqui. Natal. Natal é aqui. Sul aqui do... Rio Grande do Norte. Meados aqui. Paraíba. Pernambuco. Tem alguma coisinha. Está mais ou menos batendo com as indicações dos geólogos. Só que essa grande concentração aqui, olha. Está mal explorada. Ela deveria estar por aqui assim, olha. Essa região está mal explorada. Ok? Vamos puxar a região Norte. E aqui... No Maranhão. Essa concentração aqui, os geólogos não viram. Ó. Os geólogos não viram. Eles viram aqui no Norte. Perto da praia. No Norte, perto da praia, tem no Pará. Mas aqui no Maranhão mesmo não está sendo explorado. Mas exploraram nessa região aqui, olha. Vamos seguir adiante. Vou ter que pegar aí mais de uma vista, porque não dá para olhar tudo. Vamos olhar aqui o sul aqui do... Sul da Amazônia. Sul do Pará eu não tenho exploração. Amazônia eu não tenho. Acre eu não tenho. Vamos ver o que os geólogos disseram. Nada. Nada nessa região. Nada nessa região. Então, está batendo. Agora vamos olhar o Norte. Aqui no Norte, os geólogos disseram que tem aqui perto do Amapá. Mas é Pará ainda. Está bem no limite. Acima aqui de Santarém. E no sul aqui de Roraima. E nesse cantinho aqui que é reserva ambiental, não vai ter nada também. Vamos ver. Puxando para cima. Olha, aquelas explorações perto do Amapá estão confirmadas. Sul de Rondônia tem só essa. Mas em Rondônia eles acharam outros. Essa região aqui que eu disse que não tem. Eu acho que tem até alguma coisa aqui nesse rio aqui. Que me permitiram. Mas tem um potencialzinho aqui. Mas aqui é reserva. Eles não vão tirar por conta das reservas. Tá? Então até a pontinha aqui. Olha, a gente querendo explorar aqui, aqui e aqui. Em vários locais. Mas forte mesmo só essa daqui. Agora perceba uma coisa. A maioria das explorações. Ou estão verdes ou azuis. Vermelhos são poucas. Aqui tem algumas vermelhas. Vamos andar pelo Brasil aqui. Nordeste a gente não está vendo nada vermelho. Tem umzinho aqui. Outrozinho aqui. Tem muita gente fazendo pesquisa. Mas pouca gente realmente tirando de fato. Destaque aqui. Minas tem um pouquinho. Tem mais aqui. Destaque para Minas. Rio Grande do Sul tem vermelho também. Tá certo? Então, basicamente é isso que a gente tem. Deixa eu mostrar para vocês agora esse material aqui. Ó. Titânio. Lá da Condange. Porque Minas tem titânio. Então a gente pega de lá. Só que a explicação serve para todo o país. Tá? Aqui fala sobre o titânio. De onde vem o nome e tudo mais. Mostra os principais produtores mundiais. O Brasil está em oitavo lugar. Com 0,76%. Tá certo? A gente tem muito a crescer. Porque a gente tem bastante titânio. Dá os tipos de titânio. Você vê que alguns eu não incluí. Ó. E o Minita. Rutilo e a Natase são os nacionais. Mas você ainda tem a Broquita. A Perovisquita. E a Titanita. Só dão lá para cima. Lá para fora. Tá? Mas se você encontrar algum mineralzinho desse perdido na tua área. É interessante. Mas normalmente você vai achar assim. Ou no caso da Minita. Uma areia pretinha. Ele acontece muito na forma de areia pretinha. O Rutilo não dá muito dentro de quartzo. Ele dá mais valorizando o quartzo. Tá? Mas existe o minério separado. E é minério para ser explorado. Mas na Tase a gente tem pouco também. Tá? Aí você lê mais aqui sobre cada um. Se existe algum. Relações aqui de densidade, dureza. Eles falam aqui. Né? Aonde eles dão. Cada um deles. Aplicações. Fala mais ou menos aquilo. Ele serve como pigmento. Para branquear. Tá? Então a tinta branca. É formada com ele. Então ele é usado como tinta branca. E ele é usado também como ligas metálicas. Metal resistente a corrosão. E com grande força. Usado muito na indústria aeroespacial. Tá certo? Então o titânio é uma coisa também usada. A gente usa na medicina também. Tem parafusos de titânio que são usados na perna. Porque não dá. É titânio. Não, é platina. É platina. Não é titânio. Falei besteira. Desconsidera. Tá? Ó. As origens dele. Vários tipos de rocha. Principais minas. Tá certo? As principais minas. Mostra aqui, olha. Ó. Mostra essa região aqui do Rio Grande do Norte. Mostra lá a região de Goiás. Vários em Minas. E aqui no Rio de Janeiro. Tá? Essa daqui eles nem falam direito. Eles só apontam elas. Aí fala especificamente de Minas. Que não é o nosso caso. Fala algumas relações do titânio. Você pode olhar para ver se você acha da tua área. Aí é detalhe para quem já achou e está querendo fazer alguma coisa. Tá? Mostra produção mundial, venda no mundo. Para você saber preço. Ele fala até produção interna, preço, exportação, importação. Se você quer saber mais, esse material é interessante, né? E tem mais coisas escritas aqui, olha. Nas referências bibliográficas você pega mais coisas. Então, tá visto. Esse é o nosso mapinha do titânio. Que vai aparecer muito mal aqui. Ficou muito pequeno. Eu não gostei dessa mudança que eles fizeram no site, não. Que ficou muito pequenininho. Mas está aqui. Ó. Rio Grande do Sul. Sudeste, centro-oeste, nordeste, muito titânio no nordeste. E pouca mineração, hein? Pouca mineração. Então, nordestinos, fiquem de olho nisso. Tá? E alguma coisa na região norte. Mas, principalmente, o nordeste, eu abriria o olho aí na região do nordeste. E vamos lá? Vamos cair aqui. F2. Ó, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou aqui, 29 minutos. Dá o teu joinha, que eu esqueci lá no início. Compartilha esse vídeo, tá? Eu vou gravar mais outros agora e tentar pegar o ritmo de novo. Que a gente ficou fora do ritmo. Esse vídeo, estou gravando terça-feira. Para sair na quarta-feira. Tá? Eu ainda tenho um tempinho. Vou gravar mais um hoje. Amanhã eu tento gravar mais. Para a gente pegar o ritmo de novo. Terça-feira ainda estou sem. Mas se você é da lista VIP, você vai receber ainda hoje. Porque daqui a pouco você está ripando. E assim que ripar, eu mando e ponho no ar. Tá certo? Então, entre para a lista VIP. Basta me acessar no WhatsApp. Aqui, eu botei vários outros canais. Meu Pix. Botei um monte de informação aí para vocês usarem. Tá certo? E se você tiver dúvidas, é só perguntar pelas perguntas. Eu uso as perguntas para gerar novos assuntos. A gente vai ficar ainda durante algum tempo nesse assunto aqui. Tá? Mas eu estou preparando umas coisinhas diferentes. Para a gente mudar um pouco o foco. Não ficar todo dia a mesma coisa. Eu tenho já um assuntinho para falar para vocês. Sobre os leilões que abriram. Tá certo? Abriram vários leilões. E eu estou preparando o material para conversar com vocês. Até mais. Tchau.